Jovem Pan Ô Paulinha, chega mais aí, você que é fã da cantora Taylor Swift, né? Tô super. Por que que ela tá possessa aí com o novo clipe do Kanye West? Bom, já é, a música já era polêmica, né Edgar? Lembra que a gente contou aqui que quando o Kanye lançou aquele álbum, The Life of Pablo, que é o último álbum dele, tinha numa das músicas, que é exatamente essa chamada Famous, um verso para Taylor Swift. Ah, briguinha pela... Que dizia. Briguinha pela música, é isso? Não, não, dizia na música assim, ah, eu fiz dessa bitch famous, é isso que ele falava lá, e aí a Taylor já ficou doída, a gente já soube, né, ela que é minha amiga, me mandou whats, dizendo que tava muito chateada com isso, mas ok, era só isso. Daí agora tem o clipe, Edgar, eu queria que todo mundo pudesse ver o clipe, mas se bem que tá difícil, a galera tá recorrendo aos piratas da vida, porque o Kanye fez aquele lançamento no Tidal, ontem, né, apresentou na sexta e depois colocou no Tidal o clipe, um clipe de 10 minutos, fechado. É, um curta-metragem. É, um curta-metragem. Só que, enfim, não dá pra gente ver, se você não é assinante Tidal, você não vai conseguir assistir a Famous. Mas o que impressionou todo mundo foi a cena em que aparece aí o Kanye, a Kim Kardashian e um bando de famoso, tudo e pelado na cama, junto, entendeu? Uns cobertinhos. Aquela ali é a Kardashian, né? Então, só que tudo isso aí, gente, não são eles, é óbvio. E essa cena aí é feita com bonecos de cera. Então, temos nessa cama o Kanye, a Kim Kardashian, que são casados hoje. Tem também o Donald Trump. É só, gente, polêmica, tá? Tem também a Taylor Swift, Bill Cosby, que é um comediante acusado recentemente de abuso sexual. Tem a transex Caitlyn Jenner, que é padrasta, madrasta, não sei como dizer mais, a Kim Kardashian. Tem também a ex do Kanye, que é a Amber Rose. O Ray J, que foi com quem a Kim Kardashian gravou aquela sex tape, foi quando ela ficou famosa. Quer dizer, todos os pessoal que causou polêmica na vida, tá lá pelado de boneco de cera numa cama. Tudo juntinho. Aí, diz que a menina tá muito brava, Edgar. Diz que a Taylor Swift tá brava, bravíssima com tudo isso. Parece que até vai poder aí tomar algumas ações legais. Mas vamos ver se tem brecha pra isso e tal. Para quem gosta de arte, uma curiosidade. Essa foto aí, esse frame, na verdade, vem inspirado por um artista. Ele já existiu. Quase que igualzinho essa cena. É do Vicente Desidério. Uma obra que se chama Sleep. Então, ele reproduziu mais ou menos essa obra, só que com o famoso. Como tá no title, eu espero que eles liberem aí os acessos pra que todo mundo possa ver e depois criticar. Eu acho o Kanye um chato, né? Ele é chato esse cara. Ele sabe causar, mas ele é chato pra caramba. Ele gosta só de afinetar os outros, falar que ele é o máximo. E eu quero ver esses 10 minutos pra ver se eu vou odiar mais ele. E é isso. Vamos aguardar. Vamos aguardar. E vocês, já acharam legal isso? Tem um monte de gente agongando ele aqui, viu? No nosso Twitter. Eu não estou... Como é que é? Apto a comentar? Glória Pires? Você vai sacar a Glória Pires agora. Vou sacar uma Glória Pires. Ah, então tá bom.